Oi lindonas! Olha, esse é o meu cabelo no início do projeto Rapunzel, menorzinho e menos volumoso. Agora ele está assim, usando todas as receitinhas que posto aqui no canal. E eu te pergunto, vale a pena acompanhar o projeto Rapunzel? Me respondam aí nos comentários. Música Lave e corte a batata em cubos com a casca. Ela possui nutrientes essenciais e importantes na saúde e beleza dos cabelos. Música O ovo possui inúmeras vitaminas e minerais essenciais para os cuidados capilares e age estimulando o crescimento dos fios, bem como evitando sua queda. Música Esses ingredientes em conjunto fortalecem, hidratam, combatem a queda e auxiliam o crescimento capilar. Música Aplique antes da lavagem e no banheiro, pois faz bastante sujeira. Comece pelo couro cabeludo, em seguida comprimento e pontas. Massageie e deixe agir por 40 minutos. Música E essa foi a dica de hoje, tá? Eu vou trazer muito mais dicas, mas deixa aqui nos comentários, amigas. Qual a necessidade do seu cabelo? Se o seu cabelo tá precisando de crescimento, de fortalecimento, se ele tá com queda, se ele tá fraco, se ele tá quebradiço, se ele tá com frizz, deixa tudo aqui nos comentários para que eu traga dicas que favoreçam o seu cabelo nesse sentido, certo? Porque eu vou ficando por aqui, mas volto no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau! Música 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 Música